Música Teremos demonstrar ao mundo inteiro Que há todos que nos querem dominar Que o Brasil pertence aos brasileiros Que o homem vai forçar para trabalhar Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil O seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Kubitschek é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Jula Como democrata, gente para o Nil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Música Aparece como estrela radiosa Neste céu azul de anil Seu nome é uma bandeira gloriosa Pra salvar este Brasil Juscelino Kubitschek é o homem Vem de Minas das Bateias do Sertão Juscelino, Juscelino é o homem Que além de patriota é nosso irmão Brasil, vamos para Zula Como democrata, gente para o Nil Juscelino, Juscelino, Juscelino Para presidente do Brasil Do Brasil Juscelino, Juscelino, Juscelino De